Olá pessoal, tá começando mais um Fornado, o podcast oficial da Forno Santo. Pra você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes, acompanha a Forno Santo lá no Instagram, arroba Forno Santo. Olá pessoal, começando mais um Fornado aqui. Continuamos no sul, ninguém me tira daqui. Descemos até pelotas hoje aqui na nossa fermata, falar com o Jimmy. Dmitry, obrigado cara, obrigado por nos receber. Num horário meio alternativo aí, chegamos tarde, mas tinha que gravar contigo cara, não tinha jeito, tinha que dar essa pernada até aqui. Prazerzaço né, tá aí participando dessa presença aí também, dando presença nesse Raul da fama aí do Forno Santo. Valeu, obrigado. Cara, conta um pouquinho, você tem duas casas aqui né, duas pizzarias, uma em Pelotas e a outra no litoral. No cassino. Cassino. Que é a mãe né, é onde tudo começou. Conta um pouquinho como tudo começou, como que você caiu nesse mundo da pizza, como que fazia ele? Nossa, eu comecei fazendo massa de pizza pré-assada, que com certeza não tem nada a ver com o que eu faço hoje, pra vender, enfim, pra fora assim né. Isso quando? Ah, isso foi lá em, nossa, 10, 12 anos atrás. É, e aí depois me formei em gastronomia e comecei a tendenciar mais pra questão da arte branca mesmo né, unificação, pizza. A pizza no curso de gastronomia não tem uma ênfase muito grande né. Não tem, não tem nada de ênfase. Verdade. A gente aprende uma receita de massa ali, básica. É um dia de aula de todo curso né. Exato, 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 então não tem muito o que falar né, então o contato, eu brinco né, lá no Instagram da pizzaria, uma vez eu fiz um vídeo que falava né, a história da pizzaria começa em 2015, quando eu resolvi abrir uma pizzaria e não sabia fazer pizza. Entendi, uma ideia boa né, o que você vai fazer, vou abrir uma pizzaria. Uma pizzaria, mas eu não sabia fazer pizza. Não sei. É, então eu brinco né, que quando eu cheguei era tudo mato né, não tinha metade da informação que existe hoje, facilidade de acesso que existe hoje através das redes sociais. Cursos online, vídeo, Instagram, YouTube. Né, então hoje a gente tem aí um mar de gente produzindo bons conteúdos. Ah, TGPT, se pedir pra ele, ele gera uma receita pra gente, não precisa fazer um teste. É, então hoje tem muita gente hoje né. Tem, então é muito mais fácil de tu conseguir hoje agregar conhecimento, porque tem mais gente produzindo conteúdos de boa qualidade né. E a primeira pizzaria era lá, de cassino. É, a primeira pizzaria... Você morava lá, você mora lá? Isso, isso. É uma pizzariazinha, ela era numa rua, tinha tudo pra dar errado tá. Não, pra começar que não sabia fazer pizza. Não sabia fazer pizza. A rua era um beco, né, então uma rua sem saída. Super não movimentada. Nada movimentada, do lado tinha uma ferragem, que tinha um trânsito de caminhão assim, então era uma coisa bem, muito aleatória né. Então, até tem uma avaliação lá no TripAdvisor de um cara que é bem conhecido no mundo da pizza aí, que ele coloca que o lugar era de difícil acesso, sem iluminação e a rua era esburacada de areia, né. Tudo pra dar certo. Tudo, tudo, tudo certo pra dar errado. Tudo certo pra dar errado, exatamente. Então, aí era isso, era uma casinha pequena com 46 lugares, né, uma pizzaria... 46 lugares já tava... Não era uma, não era grande, mas também não era pequena, né, comparado a hoje. Hoje a gente vê o pessoal abrindo talvez com um balcão só e meia dúzia de lugares do balcão. Exato, exato. E tal e entrega, delivery, né. A pandemia fez, reduziu um pouco os espaços, né. Sem dúvida. Mas eu acho que lá eu tinha um bom tamanho, assim, né. Aí depois de dois anos nessa casa a gente conseguiu, né, fechar lá e abrir em um outro lugar. Aí sim, com uma... Ainda na mesma cidade, mas no lugar, mas... Na mesma praia, né, na praia do Cassino. Na mesma praia, porém em um outro lugar, com um ponto com fluxo, que é uma avenida, né, a segunda maior avenida do balcário, né, com um ponto bem maior, né. Então, claro, foi uma crescente que a gente deu. E era maior o lugar, não era mais 46, era mais o lugar... Ah, e esse agora era com 100 lugares. E é onde tá até hoje. É onde tá até hoje. Legal. Onde tá até hoje. E como é que foi de lá pra cá? Foi uma expansão natural abrir aqui em Pelotas a segunda casa? Em Pelotas, como a gente tem, né, uma distância relativamente curta, né, de Pelotas ao Cassino, são 50 e poucos quilômetros, né. Então, o pessoal de Pelotas acaba, acabava, acaba... Era cliente seu lá, né. Lá, exato. Então, as pessoas iam pra veranear no Cassino e, né, no atendimento ali na mesa e tal, tu descobriu, ó, de onde vocês são? Ah, a gente é de Pelotas, a gente é de Pelotas, a gente é de Pelotas. E a cada 10 mesas que eu atendia, 8 eram de Pelotas. Falou, opa, tem mercado. Exato, e os caras dizendo, né, ah, por que não abre lá? Pô, abre lá, não tem pizza assim lá. E aí, resolvemos, né... Empreender aqui. Juntar as forças e abrir em Pelotas. Na pandemia? Na verdade, tava... Tava, né, tava estourando a pandemia. Meio abriu o cara, né. Eu lembro, eu vim aqui na inauguração na época. Foi em janeiro de 20, né, que a gente fechou o contrato e a pandemia estourou em meados de... Final de março ali, né. Então, antes já tinha os rumores, eu tinha acabado de voltar da Itália, né. Eu tinha voltado da Itália em final de dezembro de 19. Então, já tinha, né, rumores da pandemia lá. Já existia o coronavírus lá. Então, foi um negócio que, né, tava naquela negócio, ah, será que vem? Será que não vem? Será que... O que que vai acontecer? Aham. E aí, eu tinha os contatos lá e o pessoal tava dizendo que realmente tava feia a coisa lá, né. Tava sério, né. Então, mas mesmo assim, era uma coisa que era pra durar três meses, né. É, não, é uma semana, mais 15 dias, mais um mês e ficou, né. Então, mas a gente não desistiu, eu já tava com o forno, né, fechado. Então, eu peguei e disse, não, eu vou tocar a ficha e vamos ver o que que vai dar. Vamos adiante, é isso aí. Mas, conta um pouquinho dessa transição também do eu não ser, não sei fazer pizza e abrir uma pizzaria até onde você tá hoje com duas casas muito bem estabelecido, sendo chamado pra ser jurado de campeonato e tudo mais. Então, eu comecei lá, né, sem saber fazer pizza e tal. E aí, eu tive um primeiro contato com o mundo da pizza real, assim, que eu possa dizer, pá, isso daqui, cara, isso daqui é pizza. Os caras tão fazendo umas pizzas, uns negócios diferentes aqui que eu nunca vi. Aham. Né, foi no Canela Pizza Show, lá do, que foi o Pet que organizou, né. O Peterson que... O grande Peterson. Tá sempre envolvido de algum jeito, né. Não, pouco. E aí, o Pet organizou o Canela Pizza Show, foi o primeiro contato que eu tive com o Pizza. E aí, depois, em São Paulo, numa Fispal, que aí também, né, eu consegui conhecer outras pessoas também que são do mundo da pizza. Conheci a escola italiana Pizzaioli, né. E aí, eles ainda não tinham curso formação, eles estavam fazendo os primeiros cursos aqui no Brasil, né. Eles tinham feito o primeiro curso em São Paulo e ia surgir, tava surgindo a possibilidade de ser feito um curso em Curitiba. E aí, eu disse, olha, eu tenho interesse, eu vou a Curitiba e tal, né. Já tava mais perto do que ir pra São Paulo. Exato. E aí, brotou lá um grupo, o pessoal, não, vamos fazer no Sul. E aí, a gente fez lá no Ronei. A gente fez lá no Ronei o primeiro curso da escola italiana no Rio Grande do Sul. Foi lá, foi a primeira turma. Pioneiro, né, do negócio. E aí, 2018. Que legal. 2018. E falando um pouquinho da sua pizza, do seu produto, você tem dois fornos, os dois certificados AVPN, mas você não trabalha com pizza napolitana. Não trabalho com pizza nada napolitana. Nada napolitana. A gente tá falando de pizzas de 35 centímetros, oito pedaços, uma pizza mais... 12 também, mas brasileira. Sim. Farinha nacional. Farinha nacional. Conta um pouquinho do produto, como que ele é hoje, tamanho, quanto tempo você faz a massa, bolinha, quantos gramas tem, conta um pouquinho disso, o pessoal gosta. É, eu brinco que é uma mescla de culturas, né. Eu pego as coisas boas, né, o que a gente gosta de lá, né, que é uma massa assada no forno a lenha, com um tostado, né, eu uso um percentual de farinha integral na massa, deixa um sabor também, um aroma gostoso na massa, deixa uma característica diferente, né. A gente usa também fermentação longa, então... Fermentação 24? Fermentação 24 horas, né. E... Então a gente procura usar esses processos, né, em cima da massa, molho também, e a cobertura a gente coloca, né, não tem como fugir no Rio Grande do Sul, a gente tá cercado de carne, então... Tem que ter muita carne. Tem que ter a pizza de churrasco. Pizza de churrasco, pizza de coraçãozinho. De coraçãozinho, não tem o pizza de picanha, né, mas... Não, a gente gravou com o Gabriel e com o João da Tchau, e aí a gente falou, e aí, não tem pizza de coraçãozinho? Ele falou, não tem. Aí o João, pô, mas é boa, hein, cara, eu gosto. Então. O gaúcho não tem como fugir, né. A gente, né, usa muito as pizzas de carne, são as favoritas, né, do pessoal, a gente tem uma saída bem grande desses sabores. Eu tava vendo no seu cardápio, você tem mais de 30 opções de pizza, né? Ah, sim, sim, sim. Acho que só marguerita, são quatro ou cinco. São quatro opções de marguerita. É, eu procuro divulgar bem, né, quando as pessoas pedem indicação, a gente tem ali no cardápio, o Mipiat de Pio, que é a mãozinha, né, os meus sabores favoritos, nenhum deles é com carne vermelha, né. Então eu procuro... O que não adianta nada, porque o pessoal vai e compra de... Exato, mas pra pessoa que vem, pro cliente que vem com a cabeça aberta de querer procurar alguma coisa nova, de entrar realmente na experiência da casa, né, tipo, ah, eu vou comer um sabor diferente. Olha, a minha, a pizza desse cara aqui não é igual a pizza dos caras que tão fazendo lá na, né, no... Nada contra, né, mas no cara que faz o rodízio já é 29,90, entendeu? Exato, você não, ah, é uma pizza mais elaborada, pô, você foi fazer curso depois disso, você foi pra Itália, você foi, você continuou esse período de aprendizado. Eu passei 14 dias na Itália comendo pizza pelo menos três vezes ao dia. Três vezes ao dia. Chegou no último dia, eu tava em Roma, era o último dia de viagem. E aí, atrás da Estação Central de Roma, tem um mercado, e aí eu disse, pá, vou comer a última pizza hoje, né? No outro dia de manhã, eu tinha que embarcar. E aí, eu cheguei na pizzaria, peguei a pizza, comi duas fatias e disse, deu. Acabou. Não dá mais, não descia, realmente, não descia mais a pizza. E aí, eu acabei indo pra um sushi e depois eu descobri que o sushi ainda era do brasileiro. Não tem jeito, né? A gente se encontra em qualquer lugar do mundo, né? Então, mas você fez curso lá também, você teve essa viagem de meio que turismo mais atrás da pizza, mas você fez formação mesmo, né? É, eu tive quatro oportunidades diferentes na Itália. A primeira vez que eu fui foi participar do Campeonato Mundial da Pizza, foi em 2018. Foi eu e o Rodrigo, de Santa Maria. Fomos os representantes aqui do Sul, né? Legal. Lá em 2018 também, eu não tinha também tanto conhecimento, não tinha conhecimento também como é hoje, em cima da pizza, né? Mas, achava que, tipo, pô, vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é, exatamente. Então, fui lá e tal, a gente jogou bem até, pra não saber como que era, o que que rolava. Ninguém passou vergonha, né? Exatamente. A gente não sabia o que que rolava, o que que a gente ia encontrar lá. A gente chegou lá achando que ia encontrar a estrutura pra fazer a massa, pra fazer não sei o que. Mas, na realidade, quando a gente chegou, a gente teve que fazer a massa no hotel, na mão. Nossa. É, então, tipo, com zero estrutura. A dura realidade, né? Exatamente. A expectativa realidade. Foi bem aquilo, né? Porque a gente chegou no mercado achando, não, a gente vai, né, bater em qualquer boteco lá, vai ter farinha, vai ter uma caputo, vai ter uma, né? Chegamos lá e... Não era bem. Cadê as farinhas italianas? Cadê aquele negócio? Porra, não tinha. A gente deu a sorte de conseguir, no moinho, e diretamente no moinho lá, pegar a farinha. Ir pro hotel. Ir pro hotel, fazer a massa, e no outro dia, pra chegar no hotel no outro dia, pegar a chave e tá um bilhetinho. Por favor, não cozinhar no quarto. Ainda levou uma prensa. Levou uma mijada lá do pessoal, porque a gente tinha deixado a mesa suja de farinha. O pessoal achou que vocês estavam fazendo um carbonara lá. Exato. Então, cara, foi uma experiência assim, tipo, né? Nossa. O que você aprende com isso e tem história pra contar, né? Meu Deus. A gente foi parar numa cozinha de um restaurante, porque a gente precisava preparar as coisas, a gente foi preparar numa cozinha. E a gente deu a sorte, cara, assim, ó. Deus não adianta, né? Ele bota as pecinhas, né? A gente foi parar num restaurante de um cara, que o cara tinha trabalhado num hotel no Rio. Então, o cara falava um pouco de português. Entendi um pouco. E colocou garota de Ipanema pra tocar pra gente fazer os pré-preparos. Disse, não, brasileiro na minha cozinha vai escutar a música brasileira. Então, foi louco. Muito legal. Foi louco. Falando de farinha um pouquinho, vamos falar um pouquinho do que você faz aqui hoje. Eu sei que você já usou um monte de farinha. Você vive testando, você tá sempre buscando coisas novas, melhorias, né? Sim, sim, sim. Conta um pouquinho desse processo e o que você tá fazendo hoje na sua massa. Começa esse processo lá em 2017, né? Quando a gente usava, em 2016, quando a gente usava farinha nacional no mercado, encontra num atacado, né? E aí, chega no Brasil, né? Farinha italiana. E aí, tu vai provar pro Dimitri que a farinha que ele compra no mercado, que custava na época, em média, R$2,50, né? Menos de R$3,00 o quilo. E essa outra farinha aqui, italiana, que custa R$10,00 o quilo. Eu não sei se os caras só podem ser loucos, né? Não é possível. Como é que ele vai vender uma farinha aqui que tem demais nessa farinha? Tem ouro? É. Então, começa esse processo lá, quando começam a importar a farinha italiana, né? Começa a ter distribuição aqui no Rio Grande do Sul e entram em contato comigo pra me oferecer pra comprar. E eu disse, ah, olha, me manda um saco aí pra eu experimentar. Me manda um saco de farinha. E o cara pergunta... Você falou, se for ruim, eu revendo. Tá caro pra caramba. Qual farinha tu quer? E aí, eu disse, ah, de trigo? Já mostrou pra que veio, né? Ah, de trigo. E aí, ele disse, não, mas eu tenho a Napolitana, tenho a Superior, tenho a Reforçata, tenho a Manitoba. Oito tipos. É. E aí, eu disse, cara, eu não sei. E aí, ele pegou e disse, olha, é por W. E eu disse, manda logo a mais forte, então, aí, manda a Manitoba. Então, começou fazendo pizza com 100% de farinha Manitoba, com 55% de hidratação. Deu bom, deu bom, né? Hoje eu dou risada. Lógico, mas assim, a gente dá risada, porque assim, eu sei o quanto você sabe hoje, eu fico imaginando você lembrando disso. Exato. Eu sinto pena, eu digo que eu sinto pena dos clientes que comeram essas pizzas, né? Mas, enfim, eu, né, dentro do entendimento que eu tinha, era aquilo, eu usava, imagina, usava o Manitoba. É o que você falou, não tinha esse monte de... Hoje você dá dois Google ou três vídeos no YouTube, você já sabe mais do que você sabia naquela época. Então, tipo, eu usava o Manitoba com 24 horas, com 55% de hidratação, fazia uma bolinha, botava num potinho, largava dentro da geladeira e tchau. E tchau. Entendeu? E no outro dia, ia ver o que que deu. Hoje a sua bolinha, você faz com quantos gramas? Não sei se eu posso falar aqui, mas 380 gramas. 380. Na massa de 35 centímetros. É, 35, às vezes até mais, eu acredito. Você tem pizzas maiores de 35? 35 é o máximo. Às vezes, qual que é o problema, cara? É um bocado de massa, né? Pensando numa pizza de, num padrão italiano de 200 e poucos gramas. Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. A gente, principalmente, nós aqui da Forno Santo, a gente, a maioria dos nossos clientes são de pizza napolitana. Sim. E aí a gente vê a pizzinha de 30 e tal, levinha, não sei o quê. Aqui é outra coisa. É outra pegada. É outra pegada. É outra pegada. Não tem certo e errado nesse mundo, entendeu? Eu também, lá no início eu bati muito a cabeça e hoje eu vejo isso. Não existe certo e errado. Existe o que tu gosta e o que tu não gosta. O que te adequa, o que tá adequado ao seu público. Então, eu gosto, meu gosto, pessoal, não gosto de pizza de coração. Não gosto de pizza de carne. Sou carnívoro pra caramba, entendeu? Olha, se deixar, eu como churrasco três vezes na semana. Gosto, como carne todos os dias. Mas na pizza eu acho, eu acho que não combina, né? Mas se o meu cliente quer comer a pizza de carne, beleza. Eu vou fazer um negócio bem elaborado, vou usar, tipo, a pizza de filé. É com filé, é mignon. E você tem esse background da gastronomia, que a gastronomia ajuda muito nessa criação e elaboração das coberturas. Exatamente, exatamente. Então, e eu digo, né? Todos os lugares que eu vou, também, independente de ser pizzaria, restaurante, tratoria, o que que for, eu tô sempre observando o que que tá acontecendo na volta e o que que eles estão servindo, entendeu? Então, às vezes, uma combinação de um prato que eu como pode virar um sabor de uma pizza com uma alteração, né? Então, pode ser o sabor de uma massa. Você tem uma inspiração ali, né? Exato. Que vai trazer alguma coisa pra tua pizza. E aí, puta combinação aqui, isso aqui podia virar um sabor de uma pizza. Então, e além da carne, eu também já vi alguns vídeos na internet, você procurando ingredientes aqui, visitando produtores da região e tal. A gente, também, tipo, o cogumelo que a gente usa é um cogumelo que é produzido aqui, um cogumelo orgânico, sabe? Até pouco tempo atrás, a gente tinha também queijo que era produzido, que brincava, né? Que era a ensarela de vaca feliz. Então, a gente tinha essa bênção que era uma queijaria aqui, porém, né? Hoje não tá mais em atividade. Mas... Mas tem essa busca. Mas tem essa busca, né? Que a gente gosta, né? De ter... Tipo, o manjericão e a rúcula eu compro na feira, sabe? Tem algumas coisas, alguns ingredientes que eu busco em feira, sabe? Feira do produtor. Eu gosto de ter esse contato. Então, é uma coisa que é uma... A gente pega dois mundos, né? Onde tem a cara do chefe, que tem essa busca e tal. E a gente tem a parte comercial, né? Que aí é nada a ver com essa parte encantadora de tipo, ah, o chefe que escolhe. Tá, beleza, o chefe que escolhe, não sei o que, mas o chefe também precisa ter dinheiro, né? O chefe precisa dar conta de CMV, de preço de venda, de pagar as contas no final do mês, né? Não é tudo pelo bonito também, né? Claro, claro. A gente tem que ter a parte comercial. Eu brinco que a pizzaria não é uma ONG, né? Então, a gente precisa gerar... A função social de uma empresa é gerar emprego e renda. Sim. Então, a gente precisa gerar essa renda. Você tem sócios? Não. É só você. E você é um cara muito focado, pelo que você está contando, na operação, no produto. Sim. E a parte administrativa? A parte administrativa... Fica nas suas costas também? Você tem alguém de confiança? Como que é essa gestão? Tem uma pessoa de confiança, né? Que faz toda essa parte de gestão... A Cris. E paga a Cris, que faz os pagamentos de contas. Quem seguiu o Dmitri no Instagram vai conhecer a Cris porque ele alopra a Cris de um jeito. Você deu um tempo ultimamente, né? Eu dei um tempo de Cris. Deixei ela em paz. Mas... A gente tem uma retaguarda aí. Legal. E agora no cassino também tem a minha mãe, né? Que está tocando operação junto comigo. É. E aí a coisa é mais embaixo. Porque daí é puxão de orelha e tem que respeitar. É. É. Também. Mas, né? É uma coisa que é diferente para ela, né? Então... Mas ela está... Enfim, está se saindo super bem. Está seguindo. É. E é uma pessoa super de confiança, né? Então... Claro, né? O que ela disser para mim é... É o que está acontecendo, lógico. É o que está acontecendo. Então, é meus olhos lá, né? Eu não sou onipresente, né? Então, tipo, eu tenho que estar aqui... É, porque você tem duas casas. Você não tem sócio. É. Como gerir isso, né? Isso dificulta às vezes, né? Principalmente na parte das dificuldades, né? Então, a gente, né? Não ter um sócio para compartilhar. Tipo, ô, deu merda aqui. Pá, cara, resolve isso daí porque essa daí não está na minha alçada. Mas se precisar de um conselho também, é Peterson, né? É. Peterson, é... É, tem um... Minha direta. Tem um bom... A gente tem um bom relacionamento aí. E... Então, a gente... Isso é uma coisa que a pizza me deu, assim, que... Cara, deu um pet. Tanto o Pet quanto o Rodrigo. São meus irmãos, assim, de pizza, né? E tantas outras amizades que eu fiz aí. Principalmente aqui no Sul, né? Mas lá para cima também, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Quantas pessoas eu conheci através da pizza, né? E se formaram amizades e network. É incrível. Tem muita gente boa fazendo pizza. Exato. Tem muita gente boa fazendo pizza. Você que já participou de campeonatos lá fora, você vê que o Brasil representa forte, né? Exato, forte. Tipo, pô, esse ano foi lindo de ver, sabe? A quantidade de gente que teve participando, sabe? E eu mandei uma mensagem para o Rodrigo, que foi, né? A gente foi praticamente os precursores, assim, né? Então, a gente abriu a porteira, vamos dizer. É verdade. Então, e aí o pessoal começou a ver, começou a ver. E aí começou a ter classificatório no Brasil, né? Aí teve classificatório na Argentina. Eu participei também de uma classificatório na Argentina, da pizza. Então, cara, foi uma formação, assim, que foi se criando laços. Os relacionamentos. Os relacionamentos, assim. Cara, foi incrível. E é muito bom. É muito bom. Digo, assim, que a pizza me deu, não só... Não me proporcionou todas as viagens que eu fiz, mas tudo, né? Esse mundo que eu vivo hoje, assim, eu agradeço a pizza. Que legal, que legal. E agora você vai ser jurado? Ser jurado na Copa Gaúcha. Copa Gaúcha. Pizzaiolos. Foi ano passado também. E foi tendo o prazer de... Primeira vez que você foi jurado de alguma competição, foi ano passado? Sim, sim. Você nunca tinha sido. Nunca tinha sido jurado. E aí, como é que é avaliar? Tá do outro lado, né? Porque você já foi competidor e foi avaliado. Exato. Agora, como é que é avaliar? Quais são os quesitos? Como é que funciona isso? Eu sou chato, cara. Dá uma dica pra quem vai participar? Eu sou chato pra caramba. Eu já sabia. Eu sou chato pra caramba. Eu não tenho vergonha, assim, sabe? De pegar uma borda de pizza, abrir e cheirar, sabe? Mas tem que ser... É, eu faço uma avaliação e eu sou chato, às vezes, até demais, assim, sabe? E... Então, eu busco, ah, se a pizza tá mal assada, se a pizza isso, se a pizza aquilo. Então, eu vou buscando isso, né? Em questão de aroma, sabor, né? Quais são os quesitos? Você tem um papel lá, uma ficha que você tem que dar nota pra alguns pontos. Ah, eu não me lembro. Mas alguns, assim, você tem a questão de... Característica da massa, da cobertura, se tá harmônica, né? Eu acho que, tipo, o cara não pode misturar um negócio que vai ficar... Vai deixar uma pizza ácida, vai deixar com... Vai deixar indigesta, ou vai assar com uma farinha... Deixar muito resto de farinha embaixo, né? Uma coisa que vai deixar um amargor acentuado na massa. Então, eu acho que isso são cuidados que o cara tem que tomar, né? Que dica que você dá pra quem vai competir lá? Tenta pegar outro jurado que não seja... Cara, eu brinco que, assim, as combinações são simples, né? Não precisa colocar dez ingredientes. Acaba confundindo o que é o quê, o que é o quê... Exato. Então, tu dá muita informação, né? Então, eu acho que menos o fede e fala, né? O fede é outro irmãozão da pizza... Federico Gadaleta, né? Me acompanhou desde a primeira vez que eu fui a Itália, em 2018. Que a gente, enfim, é parceiraço. E, então, ele brinca, né? Que menos é demais. É, mas é mesmo. A gente tava falando em outra gravação aí. Você quer saber se a pizzaria é boa ou não? Você pede uma marinara ou uma marguerita. Porque não tem pra onde fugir, não tem como esconder, né? Aquela pizza, principalmente pra quem entende... Aí, ó. Pra quem entende, ela te conta toda a história do que tá acontecendo ali atrás, né? É o arroz e feijão. É. É o arroz e feijão da pizza, entendeu? E, cara, quer saber se um restaurante é bom? Não necessariamente que a pessoa tem que fazer isso no campeonato. É legal ela inovar, trazer algumas coisas diferentes, né? Não é isso que a gente tá falando. Mas se ele tá fazendo o básico bem feito... Uma margarita bem feita. Cara, uma marinara bem feita, eu te digo assim, ó. Que é uma das pizzas mais difíceis de ser executada. Tem. Porque tem uma quantidade X de molho, uma quantidade X de alho. Tem que assar num tempo Y, sabe? E se tu fizer 10 segundos a mais ou 10 segundos a menos, a pizza vai sair errado. É o básico, né? É o minimalista que o pessoal fala, né? Que é sempre muito mais difícil. Muito mais fácil você jogar a coisa lá em cima, né? Porque aí tu tem mais informação, né? Por exemplo, uma pizza de filé aos quatro queijos que eu tenho aqui. Sai pra caramba, tá? Joga filé. Quatro queijos. Quatro queijos diferentes, né? Tem mussarela, parmesão, provolone, gorgonzola e bata um catupiry em cima. Nossa. Né? Então, é... Cara, é uma... E sai pra caramba. E sai pra caramba. É isso, cara. Entendeu? Então, e é uma quantidade enorme de informações. Só imagina, o parmesão e o gorgonzola, que são queijos fortes, aí tu entra com um provolone, que também é forte. Entendeu? Então, tu tem... Mais a carne. Mais a carne. Tu tem, né, uma confusão. Se um daqueles queijos não tava no melhor momento dele, às vezes passa desapercebido porque tem outras coisas. Numa marinária não tem o que passar desapercebido, né? Exato. Assim como numa marguerita. Numa marguerita também, né? Então, são pizzas de difícil execução, né? Sim. Então, cara, é assim, é... Tudo é história, né? Tudo entra pra história do negócio. Tudo acaba tendo um storytelling em cima. E você é um dos caras que eu conheço que, desde muito cedo, começou a usar esse storytelling, usar esse marketing, a se expor, aparecer nas câmeras e falar, olha aqui a pizza e tal. E fazer não só aquela propaganda, aqui está a minha pizza, aqui é o meu produto, aqui... Não, você fazia umas histórias, você fazia uma graça, tinha um negócio legal, né? Fazia mal feito, né? Você gaguejava pra caramba na frente da câmera. Não, e depois você soltava o making-off de você gaguejando, né? É a melhor coisa. Não, gaguejava pra caramba. Nossa, era 50 gravações pra conseguir sair um vídeo certo. Mas você tava lá em cima, ninguém fazia isso simulando. Ninguém fazia isso, muito pouca gente. E assim, e os caras que não faziam... Aqui na região, imagina que não tinha ninguém. E os caras que não conseguiam fazer, diziam assim, nossa, cara, que desenvoltura que tu tem na frente da câmera. E eu dizia, não, nossa, não tem noção do que que é. Não grava isso em 50 vezes. Exato, vai pegar o rolo da câmera do celular ali, tem 50 vídeos pra conseguir gravar um. Então, era uma coisa bizarra, assim, era possível. Agora, como é trabalhar com um forno que foi desenvolvido pra pizza napolitana, pra trabalhar de 430 a 480 graus no lastro, 500 graus no lastro, e você trabalha com ele 380, 400. Como que é? Ele não foi feito pra isso. Esse, hoje os atuais são, né? Mas esse não era. É, na verdade, como eu gosto de usar uma temperatura um pouco mais alta, a temperatura padrão pra pizza clássica é ali, 320 graus, né? 340, 350. Entre 320 e 350 vamos jogar. E eu gosto de trabalhar um pouquinho acima disso, porque eu gosto de características que não estão nessa temperatura de cocção, né? Então... E mesmo uma pizza com 4 queijos e carne, a cocção é nessa temperatura. Nessa temperatura. Ah, claro, a gente tem um... Tem um mapa térmico lá dentro, né? É, exato. Então, a gente... O pizzaiolo tem que ter essa sensibilidade, né? É um trabalho artesanal. Claro que seria muito mais fácil largar a pizza num forno esteira e sair uma cocção padrão. Que tem uma produção inigualável, né? A produtividade dele é muito... O fornesteiro é sensacional. Tipo, não tem erro, né? Então, larga todas ali e já era. Mas é isso, é o mesmo tempo e a mesma temperatura dentro do forno, todas as pizzas. A marinara e a 4 queijos com filé. Exato, exato. Então, é um trabalho artesanal do forneiro, né? De ter essa sensibilidade de ter uma pizza que ele vai largar mais no fundo, né? Que é uma pizza com menos cobertura, como, por exemplo, uma margarita no marinara, que ele vai largar mais no fundo, onde está mais quente. Ou uma pizza com maior quantidade de cobertura, que ele vai largar mais no meio e trazer pra frente depois, pra dar aquela, né? Aquela aquecida, deixar um pouco mais tempo no forno, né? Pra ela conseguir dar a cocção na todos aqueles ingredientes. Não é só no sul, mas o brasileiro entende muito, né? A gente explica isso, o pessoal cai a ficha quando a gente fala de churrasco, né? Você quer fazer um bife, você bota ali pertinho do fogo. Você quer fazer uma peça, precisa penetrar o calor. Exato. A pizza com maior cobertura, precisa fazer a cocção de tudo. Na churrasqueira, você colocaria ela mais longe, né? Então, aqui você vai buscar uma área com menos temperatura também. Aqui no sul, a gente tem muita cultura do costelão, né? Então, pega uma costela inteira, né? E assa, não pode jogar aquela janela de costela, que é desse tamanho assim, né? No fogo. No fogo, né? A 50, 60 centímetros de fogo. Você vai tostar em volta e não vai penetrar o calor, né? Exato, a carne vai ficar crua no meio. Então, a gente coloca ela em cima e fala que, né? Costelão, 12 horas. Claro que não assa por 12 horas, mas ela é um tempo longo pra assar. Então, claro, na pizza a gente faz a mesma coisa, faz esse mesmo trabalho, claro, né? De uma forma... De uma forma diferente. Aí você estava falando que você utiliza e passa isso pro pessoal. Com relação a consumo, você usa os dois fornos a lenha. Você já teve outros fornos, hoje você tem um forno... Você sente muita diferença de consumo de lenha? Tem diferença brutal de consumo. É. É, caiu na metade do meu consumo. Exatamente na metade do consumo de lenha. Hoje você gasta quanto de lenha? Você trabalha de terça a domingo das seis à meia-noite? Um metro a cada duas semanas. Um metro a cada duas semanas? Ou você está falando de dois metros cúbicos de lenha por mês? Por mês. A mesma proporção aqui e lá. É. Os fornos são do mesmo tamanho, a produção é relativamente aproximada, não muda, acho que tanto. Não. Então, claro, tem todo um trabalho, né? Forno a lenha é legal, é bonito? É. Mas tem o seu trabalho. Mas dá um trabalho, entendeu? Porque tem a questão de fornecedor, tem a questão da lenha, né? Às vezes está úmida, às vezes não está, às vezes está seca, às vezes não consegue no padrão que consegue, o que tu quer, né? Às vezes vem mais grossa, às vezes vem mais fina. Então, a gente não tem uma padronização. É a vigilância sanitária incomodando por causa da lenha, sabe? Então, tem os seus, né? Que não tem a facilidade de um forno a gás que tu vai ligar ali 15, 20 minutos antes de iniciar a operação. Aqui a operação começa às 19h e a gente faz fogo 15 para 6h. 15 para 6h, uma hora e 15h. Uma hora e 15h, uma hora e meia antes de começar. O forno a gás, vou falar do nosso, né? Quando tem o queimador a gás, o tempo de ligar antes é um pouco menor, mas não é muito menor. Ah, não? Não chega a ser tipo 20 minutos. É 45, uma hora. O que conta muito ao nosso favor é a questão do calor residual e a lenha ajuda muito, porque ela deixa a brasa lá. O gás, você apagou, apagou. Então, com o forno, foi até uma coisa que tu brisou agora que eu... O calor residual. O calor residual. Uma das nossas pizzas de carne, a carne a gente assa no calor residual do forno. Mas você deixa à noite ou você coloca de manhã? Coloca no outro dia, porque no... Se deixar à noite vira carval. É, no cassino eu tenho uma produção que é turno inverso do funcionamento da pizzaria. Então, os alimentos são todos pré-preparados, tudo cortado, porcionado, etiquetado. Chega às mercadorias dos fornecedores, a gente elabora ali e aí depois essa carne passa num processo que ela, depois de temperada e tal, a gente coloca numas GN, grande. São as formas, né? As formas, é. E coloca no calor do forno, que aí a gente usa o peito, né? Peito bovino, pra fazer um dos sabores da pizza, que é tribom. Exato. É tribom. Mas, cara, é a energia que tá lá, né? Pô, você tem que usar. Exato. Quanto custa, né? Quanto você gasta de lenha ou de gás pra fazer essas GNs de carne? Sim. Nada. Tá lá no calor residual. O calor já ia tá lá de qualquer jeito. Exatamente. Você não aqueceu o forno pra aquilo, ele já tava aquecido, né? Isso é uma coisa que é uma mão na roda. E, claro, tem a questão de fazer um pão, fazer uma focaccia, fazer um, né? No calor residual, com uma sobra de massa, alguma coisa que você queira, né? Fazer um agrado pro cliente, alguma coisa assim. Às vezes é uma coisa simples pegar, colocar numa forma um resto de massa que não conseguiu usar durante a noite, né? E colocar um azeite ali, temperar com alecrim, um sal grosso. Larga no forno. Então, bota no calor residual e tá feito uma entrada pra distribuir de cortesia. E tu não gastou nada. Não gastou nada, gastou os ingredientes ali, mas de energia ali, você não gastou nem eletricidade, nem gás, nem lenha. Tá tudo lá. Falando um pouquinho das casas. Eu não conheço a casa ainda lá do cassino, conheço só aqui. Mas a gente vê uma decoração mais quase que, né? De uma cantina italiana, você tem as toalhas xadrez, você tem um clima mais familiar. E normalmente a gente vê as pizzarias mais novas surgindo, tem então uma pegada mais jovem. Mesmo aquelas que servem a família, que não seja mais ou menos com o produto um pouco mais próximo do seu, tem uma pegada mais jovem, mais descolada. E você fez questão de deixar o tradicional, né? Por que que você escolheu isso? O que que te levou, assim? É uma mescla dos... Eu acho que foi uma questão de experiência de vida mesmo, assim. De lugares que eu fui e me senti bem dentro daqueles lugares e depois eu quis replicar isso. Replicar. Legal. Talvez tenha sido isso que tem me motivado a puxar mais a questão dessa cultura. De achar bacana, de ver em vídeos, em filmes, né? Coisas que remetessem a isso. E eu sempre dizia desde criança, né? Eu dizia que eu queria conhecer a Itália e a Espanha. Desde sempre. Desde criança, assim. Que coisa, cara. Que legal. Eu quero conhecer a Itália. Então, filmes e coisas que eu sempre via. A questão da palha xadrez e tal. Então, eu disse, cara... Você não imaginava ter uma pizzaria que não tivesse uma toalha xadrez? Quando você passava pela outra cabeça, você via isso. Nos meus sonhos, assim, tipo, nos meus devaneios lá, quando nem se imaginava em ter pizzaria, né? Eu dizia, um dia eu vou ter uma pizzaria e vai ter uma parede de tijolo à vista. E tem. E tem. E uma parede vermelha. E tem também. E tem também parede vermelha. Tipo, mas nos meus sonhos... E a história da mesa xadrez. Então, isso já era uma coisa que eu visualizava antes mesmo de existir a pizzaria. E é isso, né? A gente fala de adequar o produto, de adequar o ambiente ao seu público. Mas tem essa questão de identificação, de personalidade do lugar que está totalmente ligada à personalidade do proprietário. Tem que ter alguma coisa que você goste. Até porque você vai passar um bom tempo ali, né? Exato. Tem que ter alguma coisa que você goste. Não pode ser nem tanto mar, nem tanta terra, né? Sim. Então, acho que... Claro, não posso colocar 100% das coisas que... Só das coisas que eu gosto. Não, claro. Tem que... Eu tenho que abrir um pouco o leque. Mas eu também não posso colocar, entupir de coisas que eu não tenho identificação nenhuma. Mas também você não consegue criar, levando o proposto, né? Para mostrar como a sua teoria está correta. Você não consegue criar um negócio 100% sem a sua essência. Exato. Tipo, ah, eu sei de um negócio que está dando grana, apesar de eu não gostar, mas eu vou montar... Vai ter vida curta, não vai... Isso é o principal ponto, né? Que eu digo... Está entrando... Quando me perguntam... Quando me questionam, ah, vamos fazer uma consultoria, alguma coisa assim. Já tive clientes já que chegaram para mim e disseram, cara, eu estou indo para tal lugar, estou indo para o Amapá e quero abrir uma pizzaria lá. E aí... Cara, por que você está abrindo a pizzaria? Cara, porque eu acho que é um negócio lucrativo e não sei o que mais para... Boa sorte. Não é que ele está errado, mas assim, tipo, não condiz com você. Você tem que curtir, você tem que entrar na essência do negócio. Você tem que ter um molho de tomate ali correndo na veia. Pelo menos um pouquinho, né? É isso, é isso. Pelo menos um pouquinho tem que ter de molho de tomate ali. Então, é uma coisa que tu tem que ter uma identificação. Tem que ter uma identificação com o negócio. E voltando no teu cardápio, isso condiz também, porque a grande maioria do que a gente visita tem drinks, tem drinks autorais, drinks clássicos, o Negroni para todo lado e origem tônica e tal. E hoje você ouviu ali uma carta de vinhos, uma caipira e tal. Caipira e... E é isso, né? É, é isso. Que é realmente para a família vir, é o que eles vão tomar, vai acompanhar a pizza, vai harmonizar e tal. Sim, é simplificar processos, né? Então, tipo, eu procurei fazer uma coisa, realmente, como eu já tenho mais coisas mais elaboradas na cozinha com relação à pizza, né? Eu não posso ser elaborado em tudo, né? Então, eu resolvi simplificar um pouco a questão dos vinhos, onde é uma garrafa que o garçom vai abrir e cerveja que vem pronta, chope, né? Então, são coisas que são mais simples, né? De serem executadas e não tem chance de erro, né? Nós estamos gravando isso daqui, é uma terça-feira, 2 de maio, agora são 9h15 da noite. Por que é terça-feira e a casa está fechada? 2 de maio, 1º de maio foi feriado. Mas daqui vai ao ar, sei lá, em junho, lá na frente. O Jimmy vai casar, sexta-feira. Sexta-feira, agora, quando vocês irem isso, você já vai ter mais de um mês casado. Como que é para tocar duas casas sem sócio e ter vida pessoal? Qual é a mágica? Qual que é o segredo para tudo isso? Cara, o segredo foi botar ela embaixo do braço e dizer... Achar alguém louco é suficiente. Exato. Eu digo que a gente juntou um neurônio com o outro. O segredo não está em você, está na outra metade, né? Porque eu imagino que eu só corri, assim, brincadeiras na parte de sua rotina. E ainda tem a parte do treino, né? Então, porque eu ia falar, eu imagino que a sua rotina é super corrida, porque quando eu vim aqui há dois anos atrás, era outro Dmitry, né? Eu só reconheci você porque eu acompanho nas redes sociais, porque você... Conta um pouquinho também dessa vida fitness que foi o bichinho fitness que te mordeu. Eu virei, dei uma virada de chave e acabei... Mas foi alguma coisa de saúde que te... Ou foi um... Não, não. Foi... Foi uma... Um estalo que eu resolvi um dia sair para correr. Porra, eu preciso desse estalo. Dá uma dica aí. Saí um dia para correr e comecei a correr. E hoje a minha busca é ir na maratona, né? Maratona, corrida. 42 quilômetros. 42 quilômetros. Coitada da noiva que agora está tendo que correr também. Coitada não, faz bem, pô. Então, cara, foi uma coisa assim que... Então, hoje eu consigo encontrar o prazer de poder comer a pizza tranquilo, né? Então, que eu sei que eu vou... É, o déficit calórico, né? Vou queimar. E o bom que é 42 quilômetros. Pode comer pizza pra caramba. Pra caramba, pra caramba, pra caramba. Então, foi uma coisa também que... Mas você... Então, hoje eu... Não sei se você gosta de falar disso, se você pode, mas assim, você passou de quantos quilos pra quantos quilos? De 95 pra 75, vamos arredondar hoje. 20 quilos. Mas são 20 quilos... A gente tem como base falar do peso, né? Mas, na verdade, é questão de percentual de gordura, de massa e tudo mais, né? Você também ganhou músculo, né? Não é só que você perdeu, você também ganhou, mas você trocou por um peso bom, né? É, foi uma mudança... Peso bom. Os nutricionistas que ouviram isso vão falar, meu, que merda que esse cara tá falando. Eu não sei o termo correto, desculpa. Mas, é... Foi uma mudança de hábitos. Nunca tirei a pizza do meu cardápio. Nunca deixei de comer pizza nem pão. Isso foi uma coisa que sempre, sempre consumi. Só, realmente, mudei a questão das quantidades, horários, é ajuste. A diferença do veneno pro remédio é... É a dosagem. É a dosagem, né? Então... Boa. A diferença do veneno pro remédio é a dosagem. Então, é isso. Então, é isso daí. Hoje, eu tenho que conciliar não só a vida de casado, mas de pizzaria e rotina de trevas. De empresário. Porque o empresário é muito mais do que o pizzaiolo. O empresário tá vendo compras, tá vendo aluguel, tá vendo novo ponto, velho ponto, novas oportunidades, folha de pagamento, indo no cartório, indo no banco. É, exato. Então, tem toda uma rotina por trás e ainda eu tenho que conciliar isso com a minha rotina de treinos, entendeu? E é uma coisa que eu não abro mão, né? Às vezes, eu tenho que mexer num compromisso e outro, mas eu tenho que correr, sabe? Hoje, eu tô rodando, em média, 70, 80 quilômetros por semana, né? Então, todos os treinos, nenhum treino eu consigo fazer em menos de uma hora. Então... Você tem que encaixar isso. Exatamente, tem que encaixar. E depois disso, você tem que encaixar a alimentação, porque você tem que ter a alimentação pré-treino, pós-treino. Quer dizer que uma corrida de uma hora são duas horas de preparação, praticamente. São três horas de preparação. Três horas. Então... Entre uma hora antes, a hora de corrida e uma hora depois. Exato. São três horas que o dia tá morto, né? Nossa. E é um complemento pra terapia. Durante a corrida, eu consigo ter insights de coisas pra resolver da pizzaria, de sabores novos, de evento, de... enfim. Porque uma corrida de 42 quilômetros, se você ficar pensando só no que você tá fazendo, você... Você pira. Você pira, né? O corpo te esmaga, né? Claro, a gente não corre 42 quilômetros, assim. Claro, claro. É uma frequência. Mas você vai correndo, sei lá, 10 quilômetros por dia. 12 quilômetros, né? 15 quilômetros. Somente dá uma viajada e o corpo tá ali, né? Exato. Então, é um momento onde tu entra em modo avião, né? Eu digo, tu entra em modo avião, porque tu não vai atender telefone no meio da corrida, tu não vai, né? Então, é uma coisa que ninguém vai te tirar o foco. As pessoas não vão te parar. Ei, ei, só um pouquinho. Para aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Não. Ninguém vai vir te importar. Isso foi uma das coisas que eu comecei a correr, foi por isso. Ninguém ia me importunar, ia me incomodar enquanto eu estivesse correndo. Olha aí. Tô gostando, hein? Mas não vou correr. E ninguém ia me julgar. Eu penso em correr, mas daí eu lembro que eu tenho que ir a pé. Tem que ir a pé, não pode ir de carro. Então, foi uma coisa assim que, cara, eu disse, ah, é isso mesmo. Eu vou correr para ninguém me importunar. Pelo menos é uma hora do dia que eu tenho que eu sei que ninguém vai me julgar, porque se eu estiver fazendo nada, se eu simplesmente me deitar no sofá e dizer, ah, agora eu vou fazer nada, alguém vai dizer assim, pô, olha ali, vagabundo. E às vezes eu também, né? Tinha conversa assim, mas eu disse, pô, tô aqui, tô fazendo nada, velho. É. Então, eu disse, ah, eu vou sair para correr. E aí começou. Tô cuidando do meu corpo, tá tudo bem, não tô vagabundeando aqui, não tô fazendo nada. E aí acabou criando a rotina, 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 e eu acabei pegando o gosto. E hoje sente falta se não faz, né? Só tem um dia off, né? Só um dia. Só um dia. Que eu não faço absolutamente nada. Que é para o corpo se recuperar, pelo menos. Que horário que você gosta de correr? De manhã? De manhã. De manhã? De manhã é o melhor horário. É, 90% de 30%. Mas, de manhã, que horas você fecha a pizzaria? Fecha 11h30. 11h30. Até fechar, fechar, estar em casa. É, eu não fico, geralmente eu não fico até o último. Até para dar para correr de manhã. Exato. Tem todo um ajuste. Até isso, tem que conciliar, entendeu? O horário de chegar em casa. É, você tem que pensar a hora que você vai dormir para você poder correr no outro dia. Recordar no outro dia. Porque tem que encaixar sete horas de sono no meio disso tudo. É verdade. Tem que encaixar a mulher, tem que encaixar a comida, tem que encaixar... Tem tudo, tudo tem que... Tudo tem que encaixar. Não é fácil. Não é fácil. Jimmy, cara, obrigado, obrigado. Eu acho que o pessoal gostou bastante, eu pelo menos gostei muito. Eu sei que tem muito mais assunto, mas, cara, você tem que correr. Eu tenho que correr agora, inclusive, estou usando os tênis aqui. Agora eu vou dar uma corrida e o Wagner vai me acompanhar. Vou, vou, vou de carro, sabe? O safety, cara, eu vou abrindo caminho para ele passar. A produção agora a gente vai, né? Mentira, pode falar que a gente vai assar um churrasco agora? É lógico, eu não vou comer o churrasco agora. Eu não vou vir até o Rio Grande do Sul e eu vou deixar o cara sair. E o legal é que cada lugar que eu vou no Sul, o pessoal fala, mas você não vai vir aqui sem comer o churrasco? E a gente vai comer no churrasco e sem correr. É só comendo. É só comendo. Quem quer visitar, conhecer você, Nostra Fermata, redes sociais, como é que te acha? Redes sociais, Dimitri Magal de Pizza. Instagram. E o Instagram da pizzaria Nostra Fermata. É o mesmo para as duas casas? Para as duas casas. Legal. Para as duas casas. Dimitri, obrigado, velho. Obrigado mesmo, cara. Você faz parte, tem uma participação muito especial. Você disse que a Forno Santo participa, né? Tem uma participação. Divisor de águas. Mas você tem uma participação muito especial com a aquisição do Osso, com toda a história e com tudo que aconteceu lá. Você está aqui. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Valeu, gente. Valeu.